O desfile deste sábado foi marcado com o protesto dos professores que reivindicam melhorias na educação. Por que dessa manifestação no dia de hoje? É um pedido de socorro para a educação. É um pedido que o prefeito olhe com mais carinho o que está acontecendo com a educação dos filhos dos trabalhadores de Teixeira de Freitas. É necessário ter infraestrutura das escolas, é necessário olhar com carinho para os professores e, acima de tudo, cumprir as promessas que foram feitas. Eu acredito que os professores, mais do que ninguém, merecem sim receber o rateio do dinheiro do Fundeb que nós impedimos que fosse gasto na gestão passada. Neste momento, a manifestação dos professores passa em frente ao palanque principal. O prefeito acompanha de perto o protesto. Obrigado. 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 Eu já sabia e imaginava que haveria a manifestação. Tem uma coisa que não é... Apareceu uma faixa aqui que demonstra que não é justa, tem uma reivindicação que é justa, mas não tem como atender. Eles colocaram uma faixa que a lei de responsabilidade fiscal não pode parar a educação, realmente não pode. Mas o que é que significa isso? Querem que eu trabalhe na ilegalidade? Querem que a administração impeça a cidade de desenvolver? Se eu questionar, se eu romper com os meus compromissos com a legalidade, a cidade não vai poder receber os recursos que ela tanto espera. Mais de 200 milhões de obras cadastradas no Ministério das Cidades, quadras poliesportivas, escolas, creches. Agora mesmo nós tivemos a publicação e já saiu a primeira parte do recurso para construir a nossa UPA, saiu o recurso para construir os 12 PSFs e já saiu com os projetos, nós vamos começar agora a licitar para iniciar essas construções. Quer dizer, eu vou caminhar na ilegalidade para parar com esses recursos? Não posso. Então eu entendo a vontade dos professores de receber o recurso, mas eu fiz uma consulta ao tribunal, entreguei para a PLB, mandei entregar para que ela pudesse distribuir para os professores, para que eles soubessem que eu fiz todo o esforço para passar esse recurso para os professores, mas infelizmente a legalidade não me permite. Música 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 Música